Fala aí galera, beleza? Zeragviz aqui, trazendo mais um pra vocês E galera, hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo, galera Depois de tanto tempo, de Brawl Stars, gente E eu falo tanto tempo, galera, porque eu já estou há dois anos sem jogar esse jogo, pessoal Da última vez que eu joguei ele, foi nos dias que ele lançou Uns dias lá, depois que ele lançou, eu fui jogar ele Eu até fiz vídeo no canal, se vocês quiserem ver Eu jogando pela primeira vez de verdade, Brawl Stars Dá uma olhada aí no canal, talvez até eu deixe o link na descrição pra vocês verem Galera, depois disso eu nunca mais joguei E agora eu estou votando porque vocês me diram tanto Que eu quero muito ver como é que tá esse jogo hoje em dia Eu tô vendo aqui que já mudou muito, né, cara? Porque quando eu joguei pela primeira vez, não era desse jeito, galera Olha só, tem muitos heróis novos, ó Eu não sei como é que vocês chamam eles, acho que é Brawler, né? Alguma coisa assim Mas tem muitos novos heróis Então vamos lá começar pra ver se eu tô bom mesmo Ou se eu tô ruim Provavelmente eu tô ruim, né? Porque até no primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal Eu era bem ruim no jogo Bora ver como é que ele tá hoje em dia Vamos lá, então Bom, vamos lá que eu não sei as estratégias Eu não sei de nada, beleza, pessoal? Não sei mais de nada Eu não sei como é que funciona aqui as novas estratégias Eu não sei nem se tem estratégia nesse jogo Pelo menos quando eu joguei pela primeira vez Mas não tinha estratégia nenhuma, né? Já que o jogo tinha acabado de chegar Ninguém jogava muito, né? Mas vamos lá Agora vocês tão jogando demais esse jogo E galera, se vocês querem que eu jogue mais Brawl Stars E trago aqui no canal Começa a treinar pra jogar melhor aqui Deixa nos comentários, beleza? E também se inscreva no canal Pra vocês não perderem outros vídeos se tiverem, beleza? Então vamos lá que o nosso objetivo aqui é pegar essas gemas, ó A gente não pode deixar os inimigos pegarem Então vamos lá Por enquanto eu só tenho essa menininha aqui do começo Mas eu tô quase perto Nossa, velho Esse lutador vai me matar Nossa, ele quer fugir Não vai fugir não, meu irmão Aí, boa Tomou Vamos lá, então Olha só, conseguiu pegar mais gemas Agora eu não posso morrer, né? Que eu tô segurando aqui uma gema Foge O ruim dessa menininha é que ela tem que esperar um tempo de recarga E nossa Morre Morre Boa, morreu Vamos lá, então Opa Tomou Matei Consegui matar, galera Vamos lá, então O jogo é bem rápido mesmo Tem que ter cuidado com esse lutador aqui Porque ele Ele quer vir aqui me tacar na porrada Não, não, não Sai Nossa, eu fiquei preso ali no muro que eu nem vi Não, não Foge Eu não posso morrer Ah, morri, cara Nossa Perdi uma gema, infelizmente Vamos lá, galera Que eu não sou muito bom, beleza? Não precisa me xingar nos comentários Nossa, mano Caramba Eles vão ganhar Não, nossa Cara, esse lutador tá muito chato, viu? Vamos lá, time Me carrega aí, por favor Que eu não sei Nossa, mano Já foi, galera Eles levaram as gemas tudo, gente Caramba, né? É, não foi um bom Começo Um bom retorno, né? Mas eu tentei, viu, galera? Eu tentei Nossa, mano Eles infelizmente conseguiram as gemas no final Mas beleza, galera Vamos lá Olha só um XPzinho E boa Vamos aqui em outra partida Pra ver se a gente se dá bem Eu queria muito conseguir Esse urso aqui Que eu tinha na minha conta antiga, galera Sério, ele era muito legal mesmo Eu gostava dele Vamos lá, então Começar Outra partida aqui O jogo tá bem diferente, viu, pessoal? Eu nem vi tutorial direito Eu pulei o... O tutorial, quer dizer, eu nem vi Tanta coisa diferente O tutorial era o mesmo, praticamente Eu só sei que eu pulei ele bem rápido Para... Ah, meu Deus Ele de novo aqui? Nossa, mano Por que esse cara tá de novo aqui Nessa arena aqui? Nossa, mano Caramba Será que ele caiu, galera? Pra tá aqui nessa arena? Porque esse personagem aí que ele tá É bem forte, viu Eu acho que ele caiu Eu acho que ele foi rebaixado Por isso que ele tá aqui nessa arena Com a gente que é mais fraco aqui Nossa, mano Olha esse carinha aqui Recupera a vida, ó Bora matar ele Rui dessa personagem Que tem que ficar esperando A munição dela carregar, galera Olha, ele tá aqui dentro, ó Olha aqui, ó Beleza Matei? Opa, eu matei, matei, viu Pelo menos um eu matei, né? Pelo menos eu não vou passar vergonha Aqui em vídeo Vamos lá, então Acertar essa menininha aqui Boa, acertamos Gastei uma munição ali à toa Mas beleza Ah, meu Deus De novo esse cara Galera, a gente tem que focar nele Foca nele, galera Foca nele Se a gente enfrentar ele juntos A gente consegue, galera Nossa, mano Sai Beleza Toma Boa, matamos Ah, não foi o carinha Mas beleza Eu ajudei ele também Dá um aqui nesse carinha Porque ele dá muito Nossa, mano O cara tá poderoso Boa, galera Vamos ganhar Vamos ganhar Se ele segurar aqui A gente ganha Se ele segurar aqui A gente ganha Vamos lá Quatro Três Dois Um E A partida Foi encerrada Galera E conseguimos vencer Boa Isso aí, galera Caramba A galera tá com muito troféu Só tô só com oito, galera Vamos lá, então Continuar Pelo menos Pelo menos uma partida Nesse vídeo Eu consegui ganhar Né, pessoal Boa E opa Parece que eu ganhei Um novo herói Aí, boa Conseguimos, gente Eu não sei como é o nome dele Nita O nome dele é Nita, mano Que legal Deixa eu usar ele aqui Que a primeira vez que eu usei ele Eu gostei muito, galera Olha só Negócio grátis aqui, ó Beleza Olha só Tem loja aqui Que legal Tem camisa de timinho aqui, ó Caramba Olha esse cara Nossa, galera O jogo tá bem mudado Sério Quando eu joguei Pela primeira vez Vocês podem até ver o vídeo No canal O jogo tinha acabado de lançar Não tinha nada disso Ó, não tinha nem passe de batalha, ó Até aqui tem passe, ó Nossa Que legal, viu Pra ativar A gente tem que pagar gemas Muito bom mesmo Bom, galera Vamos lá, então Dei um cortezinho aqui Porque tava muito barulho Mas bora upar aqui, galera Já que a gente conseguiu Bastante carta Pra poder upar A Nita Então, beleza Boa, conseguimos Dá pra upar de novo? Ah, não dá não Tem que ter mais cartas aqui Pra a gente conseguir upar ela de novo Mas será que eu já tô equipado? Ah, já tô sim Então vamos usar aqui Esse personagem Que da última vez que eu tinha usado Eu tinha gostado muito, gente Sério É óbvio que eu não usei Outro tipo de personagem, né Eu não consegui usar Todos os personagens desse jogo Mas esse daqui Eu gostei bastante Então vamos lá Nossa, pera aí É impressão Meio mudar o poder dela, velho Ou dele Eu não sei se é Ou minha mulher, cara Nossa, mano Sai Boa Nossa, cara Pera aí, pera aí O poder dele tá diferente Eu acho que não era assim Antes não, viu Tá um pouco estranho, galera Pera aí, ó Eu tô ligado que ele lança um urso Boa Falou, sei lá Pra encher o saco dos inimigos Vamos lá Ah, quase que eu levava aquele ali, galera Poxa, quase que eu levava, viu Nossa, mano Vamos lá, vamos lá Atacar ele Cadê meu time, cara? Meu time não quer vir me ajudar Nossa, eu tô toda hora lançando aqui na parede Onde tem nada a ver, galera Nossa, cadê meu time? Nossa, meu time não quer ajudar, pessoal Aí fica complicado, né? Porque eu sozinho aqui vou morrer Caramba, galera Não deu O meu time não quis ajudar por algum motivo Eu não consigo sem alguém pra me ajudar Porque eu sou ruim, galera Ó lá, matou um Boa Vamos usar aqui nele aqui, ó Boa Também consegui matar um Beleza, então Vou deixar meu urso aqui, ó Pra dar uma ajudada Vamos lá, então Eu não sei como lançar direito Eu não sei como jogar com ele Mas eu consegui matar dois Vamos lá, então Boa Ó, meu urso tá indo pra lá, galera Eu acho que eu vou ficar aqui pegando as gemas, viu Junto com os carinhas Ó, deixa eu lançar o urso lá Para encher o saco deles Eu gosto de bater nesse personagem, mano Boa Conseguimos aí Vamos lá É só a gente segurar, galera É só a gente segurar ali que a gente consegue Nossa, agora que eu percebi que as gemas caíram aqui no chão Deixa eu pegar elas aqui, senão Nossa, sai, 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 sai Deixa eu sair daqui, senão eu vou morrer Vai, ursão Vai lá, urso Deixa eu lançar logo outro aqui Para encher o saco deles Boa Aí, galera Vamos lá, vamos lá Nossa, sai, 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 sai Não me mata Boa, galera Conseguimos aí mais uma partida E olha só, galera Consegui ser o craque da partida Eu acho que foi por causa Que eu consegui pegar mais Gemazinhas, né Por isso que eu devo ter sido melhor Mas vamos lá continuar Porque agora a gente ganhou muito troféu mesmo Mano, tô começando a regostar desse jogo Viu, galera Agora parece que tá muito melhor mesmo E se vocês quiserem mais vídeo, galera Deixa o like Porque dependendo do Se o vídeo for indo bem ou mal Eu talvez traga uma série, beleza? Desse jogo Olha só o que conseguimos, galera Esse O nome dele é pouco, galera Eu me lembro que eu tinha conseguido ele também Um bocado de gente tava me xingando nos comentários Dizendo que Eu tava falando mal dele É porque, galera Eu não sei jogar muito bem com ele Por isso que eu não gostei muito Da visibilidade dele, né Então, vamos lá Eu vou continuar jogando Olha, dá pra upar ela aqui Eu acho que eu vou upar Já que eu tô com bastante moeda, né Aí, pronto Mas eu vou continuar indo com o ursinho Porque eu gostei demais de jogar com ele Eu vou chamar ele de ursinho Beleza, galera? Olha só Até meu time tem três ursinhos, cara Vamos lá, então Boa É óbvio que os deles estão mais upados, né Que o meu Mas não dá nada A gente trabalhando a equipe Aí eles conseguem Nossa, mano Olha isso Já tomei muito dano, pessoal Boa Matou Oxe Não tinha um cara aqui dentro? Que estranho Opa, o cara aqui, ó Nossa Sai, 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 sai Sai, sai, sai Tomei o urso aí Olha, ele tá indo pra lá pra se curar, ó Não fuja não, viu, cara Não fuja Ele achou que ia fugir Mas não conseguiu Vamos lá, então Tem hora que eu me confundo, galera Quando tem um bocado de Gente De personagem junto Eu fico confuso aqui Eu não sei onde é que tá o meu Mas beleza, pessoal Vamos aqui pegar a gemaizinha Pra eu ajudar o time, né Nossa, 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 nossa Epa, não fuja não Não fuja Você não vai fugir sem tomar, cara Ah, mano Ele conseguiu fugir sem morrer Poxa, vamos voltar aqui pra recuperar a vida? Se ficar aqui nessa grama Parece que recupera Muito legal mesmo, galera Eu tenho que muito treinar esse jogo, cara Saber as estratégias novas O que fazer com o cara personagem Mas até aqui no começo Aqui eu tô bem, né E aí, galera Vocês aí que são viciados em joga Deixa aí a nota aí nos comentários Você acha que eu tô bom? Acho que eu tô muito ruim E tem que melhorar ainda Deixa aí nos comentários, beleza? Olha lá, matei mais um Vamos lá, então E o pior é que eu nem sei se essa galera é bot Mas eu acho que não é bot, não Porque não tem escrito bot Eu tinha jogado com os bots no treino Mas eles estavam com o nome bot em cima Nossa Mas vamos ganhar, galera Vamos ganhar Boa! Conseguimos, galera Ganhar mais uma partida aí De Brawl Stars E eu fui de novo o craque da partida Boa! Conseguimos aí subir de classe Olha só Vamos voltar aqui pra ver o que eu ganhei Ó, muito troféu Opa, mais um baú Vamos abrir de novo? Vamos lá, então Boa! Eu tô ganhando essas estrelinhas de passe aqui Eu vi que tem um passe grátis aqui, né E o pago Nossa, mano O Brawl Stars já tá na temporada 7 Olha só que legal, cara Nossa Passou-se tanto tempo assim Foi caramba Eu tava dormindo numa caverna Não é possível Mas, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei aí desse retorno Que eu fiz aqui pra Brawl Stars Se vocês quiserem mais vídeos Que eu faço de Brawl Stars Que eu antes não fiz direito Eu só fiz um vídeo mesmo E depois disso eu deixei o jogo Deixa aí nos comentários, beleza? E também se inscreva no canal Se vocês querem mais vídeos Compartilha esse vídeo pros seus amigos Que isso vai ajudar muito A eu trazer essa seriezinha Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado E... Valeu, falou E fui! Fui!